Uma forte chuva ontem em Rio Preto deixou muitos estragos pela cidade Muros caíram e algumas casas foram invadidas pela água Na zona leste, por exemplo, a rua praticamente virou um rio Carros foram arrastados e os moradores perderam móveis e tiveram muito, mas muito prejuízo mesmo Juliana não sabe mais o que fazer para se proteger quando chove em Rio Preto Toda vez é a mesma história A água invade a casa dela, que fica na zona leste da cidade, bem ao lado do estádio Teixeirão E estraga móveis e roupas A primeira coisa que eu faço é colocar as crianças em lugar seguro No caso, eu coloco eles em cima da mesa e a gente espera, né? E fica olhando a chuva entrar e ir acabando com tudo Nas fotos que ela tirou no momento da chuva, dá para ver o nível que a água chegou Acima dos joelhos da moradora Ela registrou ainda um motociclista e motoristas presos no rio que se formou na rua de casa Ele entrou e ficou Ele não saía mais, ele não conseguia A gente teve que tirar ele, eu recolhi ele para minha casa, acolhi ele Depois levamos ele na casa dele, que é a moto dele, acho que deu perca total Teve uma moça também que ficou na chuva e ela não conseguia sair do carro Conseguimos tirar ela lá do meio Ela saiu assustadíssima, gritava muito As barreiras construídas para impedir a entrada da água não conseguem conter o alagamento Dentro de casa, tudo úmido estragando Os canos altos não seguram o esgoto, que faz apodrecer tudo o que toca Segundo a Defesa Civil, várias ocorrências de alagamento e queda de muro foram registradas com a chuva de ontem na cidade Mas sem nenhuma vítima Nesta escola municipal, também na zona leste da cidade, o muro desabou A Secretaria de Serviços Gerais já está no local, providenciando os reparos